Oi gente, eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso 24 Hora! Nunca mais eu vou dormir, nunca mais eu vou dormir, o que? E? Que isso, hein? 24 Hora! É o primeiro 24 Horas do ano em 29! Feliz Anunô! Feliz Anunô também! Nós estamos gravando em 2018, tá galera? Já é para o ano que vem! Sim, sim, é o primeiro! Por que Parque Aquático, gente? Por que Parque Aquático? É o nosso maior 24 Horas! Aí a gente fez o segundo, que deu muito bom também! E o terceiro tinha que ser aqui! E a gente está aqui no Wetter White, em São Paulo! Que Parque Aquático maravilhoso, mano! Ele é muito top! Queria que a família Loures toda estivesse aqui, mas Glenda, Ricardo e Dante tiveram... E pensilhos, que fala? O pensilhos? O chinelo foi, por exemplo, o Dante tinha que visitar a mãe dele... É, porque é 20 anos, Glenda! Não, posso parte! Nossa, Juju! Oi, gente! Cheguei! Perdi nada, Lulu, Felipe e tamo aqui preparado pra mais um 24 Horas! O original, que é só aqui no canal Camila Loures. Então, vamo que vamo, vamo começar! Ó, mano, 27 graus, porém a sensação... 150 graus! Ah, mostra graça de forninho! Na moral, tá muito abafado, sabe? Aí isso é pior! Toda vez pra entrar nessa pauta é piscina aqui, né? Ainda bem, ainda bem! E... Brinquedos, né, gente? Nossa, eu quero tudo! Tem um ali que eu já falei assim, não vou! A Fernanda tá me encorajando aqui pra ir... Eu vou! Só vou depois que a Fernanda for! E sair em pé! Tá mais deixando seu like, então? 200 mil likes pra mais 24 Horas! Se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação, porque temos dois vídeos por dia e você não pode perder nenhum! Fechou, família? Então, galera, eu não vou estar aqui durante o vídeo todo! Eu já tô explicando que eu vou sair em alguns momentos, porque eu vou dormir, porque amanhã a gente já volta direto pra nossa cidade! A gente veio de carro, né? E são 7 horas de viagem! Eu vim dirigindo e eu vou voltar dirigindo, então eu tenho que descansar, mas eu vou fazer parte de alguns momentos aí do vídeo! Mas o pessoal vai estar todo momento aí! Então, fechou! Olha que legal, mano! Hora reservada, gravação 24 Horas! Muito top! A gente tem lá em cima, ó, tá reservado pra gente! Vamos lá, vamos lá! Já se instalou aqui, né? Já trouxe o quê? Deu pra reparar mesmo! Já trouxe o nosso quarto de BH pra cá, porque é uma cobagunça! Nosso quarto é assim! Até mala de rodinha a gente trouxe! Na moral, na moral, muito aleatório! Você tinha que ver a gente chegando aqui, de moletom e calça! Essa aí é a nossa área da bagunça, que a gente vai deixar nossas coisas e tal! Temos água ali, ó! Um carrinho cheio de água! E aqui fora, pra quem quiser pegar um sol! Os brinquedos ali! Tem a vista do parque todo aqui ao Rio Lento, ó! Esse parque é muito lindo, né? É maravilhoso! Eu vou vir fazer um book aqui, gente! Porque eu amo coisa colorida! E aí, aqui, tudo é cenário de foto, velho! Sem mais delongas, vamos tomar café primeiro, né? Eu queria entrar na piscina, porque eu tô com muito calor, mas também tô com muita fome! Então vamos tomar café! Bem lembrado, antes de tomar café, temos que passar protetor! Não pode comer muito, porque é igual minha mãe falou, senão não dá pra entrar na piscina! É verdade! Tem que esperar 30 minutos! Mas tem tanta coisa gostosa, que tem pizza, chus, tovete, churrasquinho, ó não, velho! Eu vi isso aí no mapa! Por que não tem nenhuma estrela no céu? Porque tá de dia? Não, porque o sol é sozinho! Meu Deus do céu, Fernanda! Mas eu vou te falar uma coisa, ele tá sozinho pra uma pessoa, né? Porque tá um sol pra cada um! Porque esse calor que tá, misericórdia! Gente, tá rachando a lua, contou a piada ontem! Nossa, tão demais! Ai, meu Deus, essas piadas, nossa, gente! Beijau! Essa é a piscina de onda, mas tá desligada agora a onda. Aí aqui tem um matinho, vou tomar um sol e tal. Tá quente e pelando meu pé. Real, real. Que isso? Oh! Que absurdo! A gente falou que ia entrar juntos, bonitinho, depois de tomar café. Traiu a gente, traiu a gente. Essa é aquela piscina de moto, né? Por que moto? Piscina de Honda. Essa é a piscina de moto. Essa é a piscina de moto, que é a água maravilhosa. Meu Deus, eu preciso, vamos tomar café logo, que eu preciso entrar nessa água, gente. A gente achou um mapa aqui, gente, olha. O parque é gigante, mano, a gente tá procurando o lugar que a gente vai comer. Aqui, ó, gente, aqui, ó. Achei. Ah, é nóis, ó. Gente, esse aqui, ó, é o vórtex. Que é? Aquele lá. Mano, ele é sensacional. Ele é muito radical. Ele parece um punil, né? E tem esse outro aqui, ó. Meteor, gente. E tem 40 metros de altura. Ele é assim, ó. E do nada você te despece, mano? Abre o chão, sabe? Eu não sei se eu vou ter coragem nele. É ele que a Fernanda tá... Tem, tem frozen, aquelas raspadinhas, né? Vamos tomar café? A gente fechou até agora o lugar de tomar café. Vamos de pizza! Que maravilha! Acabamos de pedir a nossa pizza. Demora 10 minutos pra ela chegar. Então, pra ela chegar, ela saiu. Deu uma saídinha ali. E aí, a gente vai andar por aqui em volta. Olha que bonitinha essa escada. Ela não tá vontade de tirar foto, né, Fê? Tem uma foto ali, sabe? Ó, é mesmo, hein, querido? Ai, essa também é linda! Já viemos aqui. Tem um laguinho! E tem como andar daquilo! É um bote! Cayaque, caiaque! Pedalinho, né? É, sei lá. Tem um deck ali, mal bonitinho. Ah, que maravilha, mano! Olha aquela corda lá, ó! Tiroliza! Eu animo muito ir aqui, Júlio. Vamos ver de vir a parte da tarde. Slackline! Quanto tempo eu não via isso! Isso aí, Fernanda! Arrasou! Eu sou o top 10 de Slackline. O top 10 precisa de ajuda? Até o top 1, todos. Primeiro você tem que... Vai, Fernanda! Vai, Fernanda! Vocês não tivessem que ver, eu tô com atravessando. Aham. Atravessava, atravessava sim, né? Correndo aqui, ó, fora. Olha essa rede, que legal! A rede de... É, então, é de macarrão, né? De borracha? É de borracha, não. É quente. Pois é. É isso, não é macarrão. É de negócio de chinelo, justamente. Não esquenta. Gente, então, pensando por um lado, a gente pode dormir aqui, ser nossas camas. Se estiver fazendo calor... É, vai estar fazendo frio. Mas eu trouxe coberta. E já tá ventando aqui, né? Nossa, então vai ventar muito, né? Melhor montar nossa barraca mesmo. A gente ainda tá esperando a pizza. Eu acho que eu vou pular na piscina. Eu não tô aguentando, gente. Tá muito calor. Tô, tipo, derretendo real. Pra dar uma refrescada. A sensação, um milhão de graus. Real. Amando a gente. Meu Deus. Chegão no paraíso. Preciso. Não sei se é porque o nosso corpo tá quente, mas a água tá meio... Tá gelada refrescante, digamos, né? Agora sim tá vivaça, né? Agora suar. Nossa, tá maravilhosa essa água! Muito, gente. Tá muito boa, gente. Juro. Gente, vocês me avisam quando essa pizza chegar. Porque senão, meu filho, eu vou ficar aqui, ó, até... Nossa, olha o nosso lanche. Que maravilha, meu Deus do céu. Maldade. Pode levar, pode levar. Vamos levar. Felipe e a Fê foram pra lojinha porque a Fernanda ama comprar. Perdeu, perdeu. Eu vou tirar essa maquiagem, gente. Antes que eu comece a borrar, eu fico com aquela coisa, né? Bonita. Delícia, gente. Nossa, eu tava com tanta fome. Então, assim, juro, meu momento. Meu momento. E café da manhã, viu? Tem que respeitar esse café da manhã. Você vai ver que por mais que a gente esteja comendo esse café da manhã, na hora do almoço, a gente vai estar com fome de novo porque a piscina dá fome, mano. É, assim, piscina, o sol não tem nada a ver com a nossa fome. A gente que é louco mesmo. O que que a faca falou pra pizza? Você me deixa em pedaços. Ah, que louco. Então não é a faca que falou pra pizza, a pizza que falou pra faca. Ah, é? Vamos comer agora nós vamos pegar o quê? Uma carona no busão, rio lento, pra ir pra outros brinquedos. O nome dele é esse? Porque às vezes eu conto uma piada tão engraçada e ele rio lento. Dá pra você fazer academia com esse rio, ó. Você vai contra. Ele tá te levando pra lá. Ele vai contra e você vai... Oi, gente. A Fernanda vai vir no parque aquático e não vai molhar, não. Fernanda, está linda aqui, toda linda, rosinha, com óculos, com cílios, toda maravilhosa, né? Aí o menino veio, bateu o pé e caiu água nela, aí ela. Tipo assim, é um absurdo. Não é um absurdo, Fernanda, é um absurdo você aqui, sem querer molhar. Tadinha, eu até pedi desculpa. Eu tenho pedi desculpa. Desculpa. Essa é a nossa primeira parada. A gente já tá com esperandosa, ó. Nós vamos nesse, não tá fechado aí, né, véi? Ele é o seguinte, a gente desce e aí chega ali, vai rodando, rodando e cai na piscina. Esse é o Space. Eu tô muito animada, não tô nem ligando de subir escadas. Agora a Fernanda vai ficar com a cara fechada pro brinquedo, que ela vai molhar o cabelo agora, real. Tchau, gente. Tchau. 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 Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. E aí, molhou o cabelo, ficou irritada com o brinquedo. Nossa, olha que delícia, gente. O verde vai fazendo assim e o laranja vai fazendo assim. Ah, é o laranja, ó. Ah, esse é o boia pra quatro pessoas. Partiu. Tô animada, aí, meu Deus do céu. Tô animada. Nós vamos nos dois, gente. Esse aqui que é o laranja e depois naquele lá que é o verde. Só vai no laranja, não. Luiz tá com medo, gente. Ele tá com medo, gente. Não fale. Não, não. Vambora. Ah, está... Ah, está... Ah, está... Gente, gente... Ah, está... Ah, está morrendo. Não, está morrendo. Ah, não tem medo, cara. Maravilhoso. Ah. É homem. você ficou com medo é sério mas é muito bom não é cara é tranquilaço é suave sabe ele é tipo de medo cara vai ser boba sim para não vai cair não vou eu adorei quero de novo de novo de novo a ae hoje passar esse medo eu mereço relaxar né vai sair que isso aí vai cair na banheira nós vamos ter nós somos criança então nós vamos brinquedinho de criança vai Luiz ae pra que que você tá passando batom fernanda ó o cabelo tá pra cima você tá todo sem maquiagem já vai passar batom pro cabelo ó em óculos eu vou levar mais já vou assim mesmo só vou levar um óculos mais pra fazer uma fotinha ou outra e tal sabe mas agora a gente vai almoçar e eu vou trocar de maior eu vou colocar uma um top sim vai dormir aí a gente decidiu comer espetinhos porque porque não é não enche tanto né igual um hambúrguer é aí a gente pode nadar rapidão entendeu se a gente espanturrasse com hambúrguer a gente não ia ter que esperar uma hora duas horas para ir na piscina então a gente vai comer espetinho é maravilhoso também né e olha a gente está em frente à piscina de onda maravilhosa a gente vai comer espetinho porque a gente é espertinhos eu pedi frango os meninos pediram carne e Felipe pediu frango também o bom do espetinho é que como ele é mais leve vai dar pra gente ir pra piscina logo depois vou voltar à noite porque eu quero ficar com o parque só pra mim a noite o parque é só nosso a gente veio pro nosso cantinho e olha o que tem aqui que eu trouxe chocolate, chocolate nós vamos comer como? assim mesmo vai dormir? a gente vai pra água né? já demos uma descansada já estamos preparados para a parte da tarde para os brinquedos e os brinquedos mais radicais eu ia trocar de roupa mas desisti vamos que vamos mano olha aquele é o mais cabuloso e tem um cara lá eu acho que ele vai agora hein vamos ver meu deus do céu meu deus mano vamos 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 qual a sensação? é bom? jura? vai pode ir ai ele é corajoso meu deus eu e o luiz não vamos eu e o luiz consegue aquele laranjinha lá atrás e o vermelho tá vendo ali ó o laranja e o vermelho ali ó a gente vai nesse é o cinza de boa aquele ali também da corrida vamos em algum agora depois a gente vai nesse topzera também esse ai eu tenho coragem esse é bom hein que é pura adrenalina olha lá ó o alto revolva meteor que é o gradal o ciclone que é o roxo esse aqui ai tem o twister o rali e o kamikaze bora peguei a boia a gente tava ali olhando o povo que vai no grandão mano cê tá doido eu não tenho coragem não não tenho coragem quando a fernanda e a juju põe a gente filma elas ainda depois de subir as escadas conseguimos chegar talvez só pra nunca mais nossa imagina as escadas do outro né do branco olha lá mas a gente vai subir nessa escada de novo que a gente vai nesse daqui ainda muito gostoso nossa isso é muito bom véi mas ele é o mais gostoso assim é o mais gostoso a diferença do vermelho que o laranja nenhuma imagina e dá medo esse vermelho e laranja dá um pouco medo dá um pouco medo ah e esse da corrida e esse da corrida a corrida é pior ainda mentira sério eu achei que era maior tranquilo a gente tá dando medo da gente e a festa tá mó aqui vamo vamo desistindo juju eu tô nervosa cê tá desistindo nesses cê não vai ir naquele tá na preparação entendeu aham o Lucia tá rindo nossa parabéns parabéns gostoso hein parece que é bom tchau gente tchau juju tô com medo vamo 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 subindo a escada com o tapete agora vamo na corrida de tapete vai ser muito legal só que falaram que nela não dá pra filmar porque se tem que ficar agarrado assim com o tapete senão o cotovelo bate então vou ter que esconder o celular mas eu vou descer primeiro e vou filmar a chegada dos meninos vou explicar a situação que aconteceu daqui a pouco pera o que cê acha que vai ganhar hein Lulu ou fez? eu acho que a Fernanda então bora eu torço pro Lulu então vem ahhh o Luiz ganhou ahhh o Luiz ganhou ahhh o Luiz ganhou mentira a Fernanda que veio até aqui ih ganhei o Lu Fernanda ganhou yeah vai até o final não vem não olha o que aconteceu quando nós tava subindo o moço falou assim não sobe com o tapete que tem dois lá aí duas pessoas não subiram com o tapete chegou lá não tinha dois tempos aí eu e a Camis sempre aí eu emprestei o meu tapete desci normal no laranja é muito bom ele é bom ele não machuca sério? ah tá bom eu vou subir de novo pra ir então mesmo eu vou de novo a Camis ganhou agora que eu abri a boca com a peitona na minha boca mas é muito bom é muito bom não é? sensacional muito bom temos uma pausa na nossa diversão pra quê? pra comer raspadinha viemos aqui ó no Frozen e eu vou querer sorvete daqui a pouco voltamos porque ainda tem os mais radicais que é aquele branco gigante e aquele ali nossa é muito Tumblr ai que bonitinho e ai? muito bom de morango é bom? humm nossa refrescante nó de limão parece uma limonada refrescantes isso ó nó de morango também muito bom eu pegaria mas como eu quero sorvete também? eu também vou no sorvete sorvete ou churros? eis a grande dúvida o que você vai querer? sorvete sério? é porque tá calor né? eu vou no churros ela vai pegar milho quem pega sorvete de milho mano? eu amo sorvete de milho eu sei que tem muita gente que gosta de sorvete de milho mas mano não gente não 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 comenta ai sério comenta ai quem gosta de sorvete de milho eu não to sozinha nessa mas quem comenta quem gosta mais do sorvete de morango, coco, chocolate é verdade pra ver quem vai ganhar né? ae eu peguei churros a Fernanda pegou sorvete de milho parecendo um unicórnio a Juju perguntou assim mas você que escolheu de milho ou você que escolheu de milho? você que escolheu de milho? você foi obrigada a isso Luiz gostou olha lá estranho que gosta de milho é uma delícia gente olha que delícia nossa parece que você ta comendo milho esse churros ta maravilhoso quer provar? eu to cheio mas eu quero um churros ah mas sobremesa gente sobremesa não tem você pode ta cheio que vai dar mas aqui ta sobra piscina é olha gente não ta sobra mesa ta sobra piscina eu e Fernanda vamos trocar de roupas parar de novo parar de novo mas é pra eu estou ardendo beleza? anota ai ta anotando igual o povo ta anotando também a gente trocar de roupa né voltamos e agora a gente ta de novo no Rio Lento pegando carona até o Vortex que é aquele roxo com amarelo a gente achou uma boia aqui e ta muito da hora mano com o boia que você vai ó o Rio vai te levando tipo vamos lá todo monte de carona com a câmera nossa é muito bom com o boia gente nossa até nós não faz nada minha perna soltava alto vai lá rolo pegou a grande hora de ir nesse vulcão o Vortex aqui ó mano do céu vambora uuuuuuuu 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 aaaah muito bom agora é o grande momento dessas duas eu to tensa Luiz você vai arregar mesmo eu saio correndo eu também arreguei é o grande meteo 40 metros é o maior do mundo que ele falou é o maior do mundo que ele falou eu comei e ta de lá de cima assim correndo ai você me explica e aqui eu to morrente de medo de chegar lá em cima e desistir nossa subi essas escadas tudo subi essas escadas tudo e desistir você é muito louca esperando vocês filmando vocês ta da sincera ai você me conta qual é coisa vai outra sempre vocês no outro e ai não vai mais ai acho que não é cabuloso é muito ruim lá dentro ele faz um barulhinho de busto assim ó tutu 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 ai fala incrível vamos ver a Juju da Vi agora muito ruim eu acho que eu vou atacar eu não paro gente é cabuloso nossa muito bom gente é bom muito bom é uma experiência muito boa mas vocês não tomam um karate feliz ai mas sabe que é assustador lá em cima tem um coração assim tutu tutu e ai fala 3, 2, 1 nossa né rapaz gente eu vou falar eu sou muito corajosa pra coisa de terror mas pra coisa de adrenalina não me chame velho adrenalina não é comigo parabéns a vocês que foram parabéns Juju gente vale a pena vale a pena mas eu é porque depois você se sente realizado entendeu tipo fiz né eu sei mas vocês estão indo de novo? mano do céu vocês são doidas estou me sentindo muito mal por não ir eu também tipo assim ó eu quero ir pra vencer minha de meu medo só que eu não é muito bom é muito bom olha a onda olha a onda olha a onda olha a onda o clipe do Kevinho Rabiola foi feito aqui no Water White olha que legal e a gente vai reproduzir pra vocês todo ano eu sou a onda na piscina de onda olha que mara estou me sentindo na praia na moral na moral manela como que aquele lugar que a água é a piscina e a amiga? é caribe né? é da hora né? é da hora é da hora é da hora é da hora pra você relaxar e tal saindo da piscina essa linda me dá uma bala gente eu falei que não precisava ela falou que comprou pra mim obrigada de verdade eu amo olha que legal essa bateria portátil ela é solar aí eu vou deixá-la aqui no sol ó pra deixar ela carregando né a gente tá muito cansado depois que a gente comeu ainda a gente veio descansar um cadinho tá lá o Lulu, a Juju, o Fernando, o Felipe tá ali dentro andando porque dormiu né aí tá ali ó todo mundo ir embora e daqui a pouco o parque é só nosso e a gente vai em brinquedos quando você fica um dia no parque tipo assim a sua energia gasta toda velho porque você brinca demais você se diverte muito mas o parque já tá fechando fechou já né na verdade tá começando a sair os funcionários e o parque vai ficar só nosso mano a gente vai comandar o parque velho e a noite eu vou no Rio Lento já falei ah então eu vou contigo você vai também? gente dê uma descansadinha mas eu vou te falar viu se o Felipe não tivesse acordado nossa a gente ia passar até amanhã só teria acordado amanhã 24 horas dormindo no parque aquático sim agora o sol tá se pondo ó são quantas horas? sete e vinte e quatro pessoal obrigada por hoje dá tchau gente pro sol será que o sol tem uma casa ele vai embora dorme depois ele vem trabalhar no outro dia? isso aí olha este parque vazio porque o parque é nosso o parque é nosso o parque é nosso agora sim dá pra gente regravar a música do Kevinho e falando em música duas coisas esse ano tem música minha vinda e aí e cocô vai ouvir uma música minha ouça aí vou deixar na descrição pra ela em música segunda coisa vamos para competição de dança o candidato luís música é parada no bailão l da vinte não vai ter um parado no bailão no bailão é o que foi isso já é uma música ju a gente ó sapequinha lexa vai que me mostra se pode acontecer com os candidatos de hoje aconteceu lá o outro já está pagando de salva vidas agora nós vamos ter que tirar a dúvida sabe como quem imita melhor seria boa boa mas você decida melhor dança lulu ou juju lá no instagram ainda tá aí amiga a perada pelo amor de deus agora todos os contatinhos desse ano cantando gente eu quero que escureça logo porque a gente vai lá na onde no grandão branco não vou a gente achou que tinha ido em todos os brinquedos do parque mas a gente esquecido de um do daquele lá ó abaixo do branco lá aquele amarelo tá vendo e agora a gente vai nele amarelo é esse aqui ó eu tô com muito medo ó ele vem faz isso aqui e desce lá o branco é o enorme ó sai de lá e como é que é o chão é transparente vai do nada ele abre você cai é pesado ai jesus é eu tenho meio medo de ir mas eu só vou deixar ela é porque tem medo de voar né mas tudo seguro vai vambora para nada que foi no branco para ir nesse tranquilo então já foi boa sorte obrigada o que é isso ai 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 misericórdia quero a gente não tem tudo isso ai que é isso ai que dalí que você consegue Tá bom tá bom passo 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 vai lá cê a Fernanda deve estar preparada já aqui vocês não tem a vista. 2,1 Música Gente do céu escureceu real e a gente vai no Vortex mano. Adrenalina, que top, sério É como que tá escuro Nossa senhora A gente é muito bem Vamos lá Vamos com Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Gente, foi muito legal Porém, a gravação travou na metade, mãe E a gente vai de novo De novo Desespero do garoto Tadinho É só nós três Tá misericórdia Vai chover, mas vamos correr pra gente ir a última vez aqui Gente, pode não dar nem pra ver, é um buraco negro E agora o Luiz não quis ir com a gente Mas o William vai Ai meu Deus Ai meu Deus É o melhor brinquedo Melhor Piada pra contar pra vocês Por que que a faxineira não luta Karate? Porque ela faxina? Porque ela só luta capoeira Nossa, capoeira Capoeira Competeção no Rio Lento O que acontece se o Thor morrer? Ele fica extinto Extinto O que acontece se o Jabuti morrer? Ele, sei lá, Jabuti? Jabuticaba Achei que a minha era ruim, velho Qual que é pior, na moral, na moral Deixa aí nos comentários qual que é a pior Então agora vamos pra competição do Rio Lento Com as boias Pode fazer do jeito que quiser Se quiser sentar Se quiser ir correndo com o pé Porque se você fala de qualquer jeito O pessoal sai daqui Isso é a cara do Luiz É a cara dele Você acha que não tava pensando isso não? É dentro da piscina A gente vai dar a volta O Rio Lento ele cobre Ele percorre o parque inteiro Então a gente vai Chegar aqui primeiro Ganha Ganha o que? Ganha No final a gente fala Será que o pessoal já sabe? Será? Já tô até querendo ganhar Bola Tô tentando bater o pé Meu Deus Ela tá maravilhosa, gente Vai Luiz vai ganhar Ele não sabe que a pessoa Que chegar em segundo lugar Vai ganhar Em primeiro Luiz ganhou Pode ir para mim Agora é a sua vitória! Juju ia não passar, pegar a boia dela Ele trapaceou E ele admitiu, o Juju ganhou Tivemos uma reviravolta Pariu de tudo Então, eu ganhei então Não, eu ganhei porque eu vim contra Cheguei em primeiro processo Não, a Juju ganhou então Nossa, ele trapaceou mesmo mano Ele tacou a boia lá atrás E o prêmio do Luiz foi um grande Nada! Depois de brincar o dia inteiro A gente não cansou, brincou a noite também Agora é o momento de relaxar, a gente vai ficar aqui na piscina de Onda E daqui a pouco vamos lá tomar banho Mano, eu tô muito cansado de vocês terem ação, minha perna tá doendo de tanto subir escada Mas foi o dia mais legal Do mundo, sério, foi muito legal hoje Mano, sério? Obrigada Beto, de verdade Que 24 horas legal que foi Aham, foi legal Vocês se divertiram muito, muito, muito Vamos apagar a luz do banho delas? Olha aqui Olha aqui Olha aqui A gente tá muito tão Ela tá assustada com elas mesmo Ela tá assustada com elas mesmo A gente tá pagando assim Ela pegou a coisa do chão Agora vamos tomar um banho Finalmente Preciso ir lá no meu cabelo real Mas foi muito bom o Juju Eu também Que boa Tá com o colchão inflada lá Eu só pedi uma coisa A gente vai apagar na hora do banho Na hora do banho a gente vai apagar Tá secando o cabelo Elas tão com isso aí na boca Nossa Juju É uma tatuagem Depois você tira e fica vermelhinha Gente, eu queimei tanto que minha testa tá até brilhando Olha que dando reflexo Prontas, agora sim Preparados pra comer A gente tá fazendo uma mudança primeiro na real Tamo pegando todas as nossas coisas, nossas mochilas Vai ter que ir no carro buscar barraca O Felipe vai ter que ir lá no carro buscar barraca, cobertor Que a gente tá mudando de lugar Olha nossos sanduíches O almoço que tinha sobrado E aí a gente vai comer agora de novo Olha gente, a gente chegou aqui no lugar Sala multiuso Que trouxa Olha que tem ar condicionado Amiga, tá dando pra ver que sua maquiagem tá um pouco branca A Via deve tá pior E a Via, filma eu Ah, a sua tá... Nó, tá a máscara certinho Ah, tá não, tá de boa A sua tá de boa, Camis, tá de boa Que pala, véi Felipe e o Luiz tá indo lá buscar barraca no estacionamento Barraca e colchão, né, pra desligir E o travesseiro, hein? Travesseiro não, coberta Coberta Olha que salão lindo que a gente vai acampar Maravilhoso Olha as bandeiras Aqui eles alugam pra casamento, festa Vai ter festa de Réveillon aqui Tinha montado lá de fora, perto do lago Que a gente viu hoje de manhã Só que com os trovões que tá dando A gente tá com medo de chuva e a gente vai acampar aqui dentro mesmo Um lugar fechado Mas se liga na nossa vista Que vista? Simplesmente a vista do parque inteiro Olha que top Tem que respeitar essa vista Não, tem que respeitar demais Tá maravilhosa essa vista, juro Felipe trouxe aqui, chegou aqui com a barraca O que que aconteceu? O lindão não trouxe o colchão de ar Palmas pro Felipe Olha aqui gente, então acho que nem compensa montar barraca Primeiro que a gente tá num salão fechado Então tipo, tá coberto, tá protegido E tá quentinho aqui, sabe? Porque o tempo tá calor, então tá tranquilo E vai dormir no chão, tipo assim, pelo menos a gente trouxe coberta qualquer coisa Dá pra gente colocar coberta embaixo e deitar em cima da coberta Já que não tá fazendo calor, entendeu? Se tiver muito, muito desconfortável vai pro carro, né? É mesmo, garoto As redes e aquelas, as cadeiras também de pegar sol Se eu fosse vocês iam lá pra vocês verem como é que tá lá agora É, a gente passou lá pra pegar os treinos Vamos lá pra vocês verem lá Tá que terror? Depois de comer, pode ser? Tô com fome, tô com fome Ah, eu imagino que aquele lago seja escuro, só porque... Mano, e lago dá medo, né? Tipo, lago é tipo... E o barulhinho? Não, não, não vai dar Qualquer barulhinho, velho Eu falei assim, mano, se a gente fosse dormir aqui mesmo que tivesse chovendo eu não ia dormir aqui, mano Na barraca, né? É, mesmo que fosse na barraca Mano, sério, vocês vão ver Nós vamos lá, vocês vão ver como que tá lá Esse lago, eu não sei se vocês sabem, ele é molhado Ai, tô com sono Vamos comer, vamos comer, vamos comer Guardar esse sanduíche foi a melhor coisa É o seguinte, eles deram oito pra gente Aí a gente comeu, cinco pessoas comeram Sobrou três A Fernanda não tinha comido o inteiro A metade dela sobrou O Luiz não tinha comido o inteiro A metade dele sobrou Agora eu não vou aguentar comer o meu inteiro Então quem quiser aí de vocês dois que só tem metade pode comer comigo Nossa, gente Nossa, 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 nossa Deu formiguinha no meu pé Não encosta Não encosta, gente Ligue aí Por favor, Fernanda, não encosta Fernanda, sai de perto de mim, Fernanda Ai, tá bom Fernanda, por favor Fernanda Para, não é esse aí, trouxa Hahaha Então é isso Ai, Fernanda, para, para, para Depois de sofrer muito aqui com a minha formiguinha Passou E a gente decidiu que a gente ia no lago, né? Pra poder ver como é que tava lá O Felipe desafiou a gente ir de madrugada Que tem muito tempo que a gente não vai no 24 horas de madrugada A gente vai dar uma dormidinha aqui agora Acordar de madrugada pra ir lá Então, fique aí no vídeo Deixa o like se você ainda não deixou Se inscreve no canal Ativa o sininho de notificação Se prepara que ainda tem competição de piada também Meu Deus Como eu falei que eu não fui corajosa pra ir no brinquedo Porque eu não sou de adrenalina, mas eu sou de terror Eu vou pra guerra, eu vou defender Tô andando bancana, tô andando bancana Mas sabe por quê? Olha aqui, eu tô andando assim, ó Mas sabe por quê? Eu vou explicar pra vocês, gente Eu vou explicar pra vocês o que aconteceu Subimos tanta escada hoje A junta do meu joelho tá doendo A luz tá apagando Ai, que susto, gente! Seus louco, maluco! Entrou dali e aquela porta ali? Temos que ir lá Ah, era eles Era eles, era eles Eles deram a volta por lá Ah, e saíram lá Muito obrigada por ajudar a gente Sério Ai, vamos dormir agora, gente Com essa vista Olha que coisa linda Vamos dormir um cadinho então E voltamos daqui a pouco pra ir no lago Gente, acordou agora No meio da noite assim Meu irmão me acordou, né? E o Luís também acordou E acorda as meninas Juju acorda Juju Juju todinho Juju todinho Bora, bora Eu nem sei se vocês gostam, gente Dessas partes que a gente faz de desafios De terror De ir no meio da noite assim e tal Vocês gostam, comentam aí Pra gente fazer mais das 24 horas Porque assim, Juju Se vocês não gostaram Eu nem faço Porque dá um trabalho, gente Acordaram no meio da noite Minha perna tá destruída Mas nós vamos lá Vamos nesse lago Vamos desvendar os mistérios Do lago do Parque Aquático Gente, do nada Nós estávamos saindo aqui E começou uma chuva Olha lá, mano E tá forte a chuva Vai dar mais medo ainda Porque a gente já tava com medo Sim Eu vou até levar toalha Agora Eu tô protegida também É, molhar tudo Partiu, partiu Oi, entramos numa sala Tem umas flores aqui Do nada, olha Mais flores Ai, gente, você tá dando medo Essas flores Você tinha colocado Essas roupas aí pra secar? Tá achando que tá no varal de casa, menino? Ai, tava dando certo Ah, tá Deu super certo Gente, comprou uma melhor Bateria portátil do mundo Ela recarrega com o sol E olha isso aqui Ela tem luz Sim, ela lava, passa E a fortuna Chegamos no lago, mano Ó, eu tô olhando pra luz Acho que tem alguém filmando Que boa A gente, se alguém vier A gente vai ter mais medo Do que a gente tem medo A gente vai ter mais medo Olha aqui Olha aqui Olha isso Olha aqui É verdade Meu Deus É tipo Como a gente tá no parque Aquelas luzes ficaram ligadas Mas ele disse que quando É tipo julho assim Tem noites macabras Aí tem várias cabras, mas Nossa Que espécie Não, mas é que ele falou assim Que ele tá falando Ele tá falando Ele tá falando Ela é que é o seguinte É que é o seguinte É que eles não ficam acesas Fica tudo escuro E aí gente Olha o trovão Aqui tem essa gradona aqui Olha lá Olha lá Não tá dando pra ver, tá? Não, acho que não Olha lá Olha lá a luz Ah, é verdade A vermelha Eu sei que é da antena Mas é que ela branca lá Não sei o que é Parece uma casa As... As redes que a gente vê hoje de manhã Tá vendo? As redes sociais isso que bom que a chuva veio e foi embora né que hoje também será freira daquele filme sabe ver de costas felipe olha assim óbvio que o dela é branco eu não sou eu não é meu deus assim gente com medo do lugar da vida juro muito bom então a descalça nossa mano juro ouve barulho barulho o vento é ser dos carros é dos carros passar a estrada eu acho antes de ir embora a gente vê que no deck tá não achou que queria tá caçando ainda mais olha gente lá a gente nem foi na tirolesa não vai dar pra fazer nada né tá tudo escuro olha que lindo só essa imagem aqui o que que tá acontecendo o barulho tava se correndo juro é sério ai meu deus minha perna tá doendo gente olha o cara me espera me espera tá doendo de verdade até amanhã tem competição de piada e se amanhã de manhã não garanto né podia ser meio dia podia talvez transformar o quadro em 28 horas vai ser de manhã até porque o parque amanhã funciona também então a gente tem que acordar a tempo de sair se não pode chegar aqui ver essa confusão aqui ó quem chamou né então nós vamos acordar para montar uma competição de piada pra vocês então até já bom dia gente mano vou te falar que o chão pode ter sido duro e tal mas ele consertou as minhas costas foi ele tá tipo assim ó aham ele deu eu acordei meio quebrada não óbvio mas assim nada quando nossa cama mas foi tranquilo deu de boa eu tô todo cansado e olha que eu serei passou o dia com a gente mesmo de praia de praia de piscina e sol eu acho que eu devia ter vindo para o carro e dormindo no carro bom agora vamos para a competição de piada assim uma vez um cara que ele tava na casa dele tal então rolando uma festinha tá ligado uma festinha de família assim ele pegou e falou gente pra piscina mágica aí ninguém acreditou todo mundo riu da cara dele ele pegou e pulou na piscina e falou assim refri aí na hora que ele encostou na piscina tudo virou refri a piscina inteira ele saiu da piscina voltou para a água aí foi os outros cara tentar e foi correr 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 pulou falou suco aí virou tudo suco aí os caras falou não mentira aí teve um terceiro cara que ele foi correr 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 para pular na piscina e a mulher falou assim amor você tá com a carteira celular no bolso ele falou bosta a minha é rápida a minha é o seguinte o cara foi lá no médico né aí falou né os problemas que ele tava e tudo mais o médico falou assim você tem uma doença grave aí ele meu deus eu vou morrer aí o cara o médico falou assim não mas calma tem cura é só você fazer exercícios e uma alimentação saudável ele meu deus eu vou morrer vocês votam na melhor piada luiz ou camis vai lá no instagram chegou a hora de dar tchau pra esse parte maravilhoso 10 e 13 e acabamos mais um 24 horas o primeiro do ano de 2019 deixa o seu like mano que esse aqui foi sensacional deixa muito muito like 200 mil likes a mais 24 horas se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação que temos dois vídeos por dia você não pode perder nenhum ae o primeiro de muitos 24 horas sensacionais esse ano valeu tchau